Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel, justo e poderoso para completá-la. Eu gostaria muito de orar pela sua preciosa vida, a fim de que Deus venha intervir na tua causa. Cumprir propósitos, sonhos, metas, objetivos que Ele estabeleceu no teu coração. Deus tem pressa em agir, em fazer uma obra linda, extraordinária na tua vida. Ele te escolheu para vencer. Você é muito amada, muito amado pelo Senhor. Se prepara, o novo está chegando. Vamos falar com Deus? Já coloca o teu nome lá nos comentários e começa a me seguir se ainda não me segue. Pai de amor, de ternura, de graça, nós te adoramos e te glorificamos por cada vida representada aqui nessa oração. Deus, em nome de Jesus, ministra com o teu poder aonde eles estiverem, Senhor, a fim de que todas as obras designadas dos céus para essa vida, essa casa venha ser uma realidade. Venham se concretizar. Se existe alguma pedra de tropeço, embaraço, cerco, laço, armadilha do inimigo e impedimento, caiam eles por terra agora. O Senhor te repreenda. Saia tudo aquilo que traz cansaço, apatia, medo, insegurança, tristeza, amargura, depressão. Vão saindo da tua vida agora. Receba vida e vida com abundância. Receba ânimo dos altos céus agora. Seja revigorado para viver o favor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham caminhar, correr e não cansar, não se fadigar, mas que o Senhor possa renová-los agora. Encha-os do Espírito Santo. Dê ideias, direção, sabedoria, entendimento. Abre portas, Senhor. Abre caminhos. Vai tirando todo o pedregulho, Senhor. Toda inveja, todo olho grande, toda palavra de maldição, tudo aquilo que foi feito, planejado, preparado contra a tua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi maquinado para ver a tua derrota, a sua desgraça, sejam desfeitos agora, porque eu abençoo a tua vida pela fé. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro a honra, o teu favor, a tua graça, o refrigério, a calmaria. Em nome de Jesus, mudança de cenário, realização, vida plena, realizada, feliz, uma unção de conquista, intrepidez e ousadia. Você vai romper e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, confirma com teu amém e compartilhe essa oração.